A concessionária do aeroporto vai construir um galpão perto da cabeceira oeste da pista Mil metros quadrados para guardar material farmacêutico Para compensar o impacto ambiental, a empresa vai fazer pequenos investimentos em dois parques da cidade É feito um cálculo do grau de impacto do empreendimento E aí um percentual do valor do investimento é revertido em compensação ambiental Que deve ser aplicado em unidades de conservação do estado Uma alteração no pórtico do Parque Estadual Tamir de Moura Pacheco e do Parque João Leite Então vai ter melhorias tanto na entrada dos parques quanto na sinalização dentro das trilhas Para que os usuários tenham uma maior comodidade no uso dos parques A obra não muda nada para quem for embarcar ou desembarcar no Santa Genoveva O aeroporto de Goiânia continua sendo, mesmo novo, um dos mais modestos do Brasil Eu acho muito falha a parte de alimentação Agora mesmo, estava pensando com ela, olhei ali, falei, nossa, muito fraco Eu senti falta, ali na Praça de Alimentação, ter uma estação para a gente poder trabalhar Ou seja, durante um intervalo de espera, né, de um voo A gente que vem a trabalho aqui na região, poder ligar o computador Ter ali uma estação de trabalho, de tomada Ou seja, não tem ponto de tomada aqui É só comparar O de Brasília é assim Tá, é o da capital federal, tudo bem Mas o de Vitória, cidade muito menor do que Goiânia, é bem mais arrumado O de Florianópolis, um monumento ao bom gosto O de Belo Horizonte humilha o nosso O de Curitiba também é maior e melhor Sem contar São Paulo, Rio e as grandes capitais do Nordeste A gente ganha de Palmas e de Campo Grande Essa pista aqui, que mal cabe um carro É um dos acessos principais do aeroporto Podia ser diferente Quando ganhou a concessão da rodovia BR-153 A Triunfo com Sebra deveria ter feito um viaduto bem ali Não fez há anos e ficou por isso mesmo A bela avenida, ao lado do terminal Mereceu apenas três mudinhas de árvore Não tem mais nada Plantaram foi uma caixa d'água medonha Bem na frente da fachada do aeroporto A arquitetura do prédio, por dentro e por fora Não chega a ser feia Mas não encanta de jeito nenhum Por o tamanho de Goiânia, pelo porte da cidade Pelo crescimento que vem acontecendo no estado O aeroporto de Goiânia merece estar sendo colocado Dentre os maiores do país, em função do PIB, do agro e tudo mais Eu acho que Goiânia merece uma instalação de primeira qualidade Foi uma liberdade O aeroporto de Gost slaves